É um evento importantíssimo, onde está sendo discutido, primeiro, os efeitos climáticos, as mudanças que os comportamentos climáticos extremos têm trazido na nossa rotina e nos adaptando para esse evento que tem sido cada vez mais recente. A gente vem discutindo segurança hídrica, disponibilização de água para quem mais precisa, apresentando aqui as políticas realizadas pelo Ministério e pelo governo do presidente Lula. A gente debateu um pouquinho como é fundamental que a sociedade esteja integrada, a participação dos municípios e como a gente pode melhorar essa participação e essa governança dentro da gestão. A importância de participar e de trazermos a pauta e o potencial que o Brasil tem na questão de irrigação. A curto prazo, nós podemos aumentar em 13 milhões de hectares na área irrigada, alavancando a nossa produção agrícola e realmente fazendo a governança e a gestão das políticas públicas na agricultura irrigada no Brasil.